e daí ó compra no shopee fornecedor direto de cabo frio eu querendo ir para lá e ele querendo mandar para cá Rio de Janeiro Alfa Choice gente olha só que eu comprei aqui da shopee esse negócio aqui é a shopee é gigantesco as possibilidades na verdade é uma plataforma cada um anuncia o que quer mas eu não sabia que iria encontrar esse aqui lá muito bem aqui ó para guardar cerveja 600 ml muito bacaninha gostei